Na semana passada, nós falamos sobre a importância da internet nas vendas online. Mas a rede também vem sendo usada por quem quer divulgar o seu trabalho profissional. E as ferramentas são várias. Orkut, MSN, MySpace e por último, Twitter. A novidade é um espaço para divulgar notícias, mensagens e informações rápidas, que podem ser publicadas até pelo celular. É uma bola de neve, né? Ele é totalmente diferente. Um lugar para dizer das suas próprias coisas. Pertencer ao mundo digital, trocar informações instantaneamente. É a comunicação online, que pode ser usada no trabalho ou apenas para um bate-papo com os amigos. Tudo começou com os programas de conversação instantâneos. O ICQ foi o primeiro deles. Criado em 1996 por israelenses, a sigla é redução da expressão em inglês, ICICU. Traduzindo, eu procuro você. Depois, outro programa se tornou o mais usado no país, o MSN. Hoje é chamado de Live Messenger, tornando uma rede social que inclui inúmeros serviços gratuitos. Cerca de 75% dos internautas brasileiros utilizam o recurso, o que significa mais de 34 milhões de pessoas. O YouTube, embora não pareça, também pode ser incluído no perfil rede social. O site permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. É mais fácil a comunicação que o pessoal também é amiga nossa, que fica mais distante, fica mais fácil a comunicação. Qualquer coisa assim que facilita, principalmente no público jovem, eles vão utilizando esses meios. É uma chance que as pessoas têm de participar da comunicação do mundo, de compartilhar o sentido das informações, ter acesso rápido às informações e também de ter um lugar para dizer das suas próprias coisas, da sua opinião, expressar seu sentimento. O Orkut é a rede social mais utilizada no Brasil. São mais de 23 milhões de usuários. Isso representa quase a metade de todos os internautas que acessam o site no mundo. O Facebook superou a marca de um milhão de usuários no Brasil. O YouTube lidera folgado a audiência de vídeos na web. Tem 11 milhões e meio de usuários únicos no mesmo país. Entre tantas fotos, tantos nomes e perfis, se abre uma imensa rede de amigos. Recados também são trocados a todo momento, em páginas como o Facebook e MySpace. Os brasileiros gostam disso e estão presentes em cada uma dessas formas de interação digital. Gosta de fazer contato, gosta de participar, de estar dentro das conversas. E ele criou gosto pela rede. A rede teve uma expansão muito significativa. O crescimento da internet é muito grande. Mesmo com a exclusão, a gente tem, mesmo nas periferias, a gente tem acesso à rede, pelas lan houses, pelos telecentros, as escolas. Então, muitas pessoas já viram a oportunidade de se colocar perante o mundo e de compartilhar também aquilo que o mundo está dizendo. Twitter agora é a novidade na internet. Uma rede social que tem conquistado cada vez mais os brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente por uma empresa de serviços online, cerca de 15% dos internautas no Brasil usam hoje o Twitter. Só no mês de junho deste ano, cerca de 5 milhões de usuários foram cadastrados no país. Na página, a pessoa envia e recebe textos curtos de no máximo 140 caracteres. Atualizações são exibidas em tempo real e até por mensagens no celular. Pode ser qualquer coisa o que você está fazendo no momento. Alguma notícia rápida que acabou de ser divulgada. Um entrelaçado de informações constante. O Twitter é o mais simples. Creio que a partir de agora também deve ser o que vai ser mais utilizado aí no mundo. Pela simplicidade que hoje com o SMS você dá um update e fala o que você está fazendo no momento. Qual é a diferença do Twitter para qualquer um desses como Orkut, Facebook? Você envia as mensagens atualizando o seu dia a dia, mostrando o que você está fazendo. E no máximo 140 caracteres, chama o tweet isso, essa mensagem. Creio que seja isso mesmo. Ele é totalmente diferente, mas ele abrange muita gente e muito simples mesmo. A quantidade de opções na rede social que serve também para a divulgação de trabalhos. Várias empresas utilizam sites desse tipo. A música vem deste site da banda Manitude Belo Horizonte. Começou a funcionar em 2001. Agora os integrantes têm ainda mais alternativas para mostrar o trabalho. Orkut, MSN, Facebook, MySpace e Twitter. É uma forma de boca a boca, só que através do computador. É uma bola de neve, a internet só vai cada vez mais espalhando mais. A gente vê isso principalmente através dos shows, cidades que a gente nunca foi. Vai pela primeira vez, chega lá, toca para 5 mil, 6 mil pessoas. Para eles, resta administrar tanta informação. Acaba que você passa o seu relatório diário, se quiser. Pô, fui ao banco hoje, você pode falar o que você quiser. Então, é muito legal. Ao mesmo tempo, é meio confuso, porque as pessoas ficam sabendo de tudo. Mas, ao mesmo tempo, é legal. É muito interessante isso, esse exercício comunicativo de todo mundo, de qualquer um que pode se fazer presente, pode se manifestar e dizer eu pertenço a esse mundo. Por um outro lado, é tanta informação que, se não existe discernimento, aí acaba sendo lixo e acaba sendo nada. E para quem quiser tirar dúvidas sobre as redes sociais, a nossa sugestão é fazer parte do TEIA-MG. O programa leva conhecimento e inovação tecnológica a todos os que desejam participar da revolução promovida pela internet. O TEIA é uma rede de prestadores de serviços e de conhecimento, que usando ferramentas e ambientes da web, auxiliam as empresas, escolas, governos, associações, sindicatos e todos os participantes das comunidades locais a incluir projetos na internet. E aí E aí E aí